Fala meus amigos, vamos aqui às nossas oportunidades, possíveis oportunidades de compra ou de venda para o decorrer dessa próxima semana, lembrando que eu abro aqui essa análise, esse vídeo falando das oportunidades que eu abri na semana passada, que elas estão ainda em aberto e na sequência eu falo das possíveis oportunidades que eu estou de olho, os ativos que eu estou de olho seja para compra ou para venda, para o decorrer desta próxima semana para os dias 4 a 8 de novembro. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo Ibovespa falando do cenário, cenário que a gente tem de tendência de baixa, então apontando mais para baixo para os próximos níveis de suporte, sendo mais pessimista lá para a faixa dos 125.300 pontos. Seguindo aqui para a gente falar dessa semana, primeiro das operações que eu abri na semana passada e tenho aberto. Primeiro Semin3, que era um dos ativos que foi comentado na semana passada, que buscar uma entrada aqui nesse rompimento, busquei essa compra e está dentro da posição até agora, já com stop de proteção de lucro, não mais sair perdendo no zero a zero. Todos os dados estão dentro do aplicativo DV Invest, o ponto de entrada, o stop da operação, o objetivo, quantos por cento do capital alocar. Outro ativo que eu abri posição foi Natura, de venda, que estava de olho aqui nesse teste da média, essa lateralização, ela rompeu aqui para baixo e me deu a oportunidade de fazer uma venda, estou dentro de uma venda no papel, tentando pegar o movimento para essa região aqui de preços. Então ativo que eu tenho aí posição de venda nele, sem nenhuma alteração em relação a stop por enquanto. Outra ação, lembrando que essa venda é a favor da tendência, ativo aí alinhado para baixo, médias aqui apoiando, então a favor da tendência à venda. Viva 3 também é a favor da tendência de baixo, uma venda no papel, tentando pegar aqui um próximo movimento de queda, ela pode inclusive gerar um pivô de baixo no decorrer dessa próxima semana ao perder os R$ 24,50. Então a expectativa é que ela ganhe mais força aqui para baixo, já trabalhando com stop, objetivo, quanto por cento do capital alocar, está tudo dentro do aplicativo DV Invest, que você pode acessar via app.dvinvest.com.br ou pelo seu celular, onde você recebe as notificações das entradas, dos encerramentos, dos resultados, tudo está lá dentro. Depois disso, vou falar agora dos ativos que eu estou de olho para essa próxima semana. Começando aqui pela Vale 3, essa ação está aqui dentro de um viés de alto, ela quebrou ali uma sequência de baixo, que veio aqui esse topo, último topo descendente basicamente, faz uma correção na semana passada mais fraca, os últimos quatro pregões, sigo de olho para ver se ela gera alguma entrada de fundo ascendente, por exemplo, na superação da máxima da sexta-feira, seria uma das alternativas de entrada, tentando pegar um movimento de subida desse ativo a favor do viés de alto, a favor do fundo ascendente do gráfico semanal. Vai dar certo? Não sabemos se vai dar certo, nem sabemos se vai dar entrada, mas é um ativo que estou de olho para uma possível entrada. Brap 4, que é algo semelhante a Vale 3, vai se movimentar de forma parecida, fez esse movimento também rompendo o topo anterior, só que aqui é correção mais lateral. Então o ideal é que tivesse algo assim e gerasse um sinal de alto aqui, se fosse para comprar um fundo. Se for para comprar um pivô de alto, o ideal é que tivesse mais uma barra aqui e depois não fizesse um rompimento para cima. O mais interessante seria para fazer essa compra de pivô de alto, mas é um ativo também que está aqui no meu radar. Brasil Foods, foi uma ação que eu tinha comentado com vocês, que a gente abriu compra e aí terminou batendo no objetivo, mas eu estou colocando ela aqui não para falar que bateu no objetivo, mas a ideia é olhar para esse ativo no decorrer dessa semana, no movimento de correção, seja no preço, buscando a linha média e gerando sinal de alta, ou lateralizando aqui mais tempo e depois gerando sinal de alta mais lá para o fechamento da semana. O ideal é que seja lá para quinta-feira ou sexta-feira uma entrada aqui, ou seja, tiver uns dois a três pregões aqui, seria mais interessante. O melhor das hipóteses é ali na quarta-feira, mas o ideal seria na quinta-feira, na minha avaliação. Depois de Brasil Foods, outro papel que eu estou de olho, C&A, que também foi outra compra que a gente abriu aqui nesse dia, no mesmo dia lá do Brasil Foods, que chegou no objetivo rapidamente. Agora eu estou de olho de novo na correção, igual aconteceu uma correção aqui, de olho na correção, seja um movimento mais lateral para uma compra de pivô de alto ou um movimento que vem até um pouco mais aqui abaixo, testar aqui esse gap de alta, essa região de gap, essa média, enfim, avaliar para uma possível entrada de compra de swing trade em C&A B3. Ativo dentro de uma tendência de alta, assim como Brasil Foods. JBSS3, ativo também que está dentro de uma tendência de alta pelo gráfico diário, médias alinhadas para cima, foi lá, deu uma enchilingada, bateu aqui nessa zona de resistência e veio com um movimento um pouquinho mais forte para baixo. Então eu vou avaliar os próximos pregões para ver se encaixa aqui uma entrada, por exemplo, mais uns dois pregões aqui e uma sinalização de alta. É o que me chamaria a atenção para a compra ou até mesmo ela chegando mais próximo dessa região aqui, região ali por volta dos R$ 34,62. Enfim, de R$ 35,20 a R$ 34,60, faixa de preço que eu teria interesse de monitorar para uma possível compra de fundo ascendente em JBSS3. Marfrig, do mesmo setor, também C&A, JBS, Marfrig. Enfim, o que proporcionar a entrada. JBS gerou, na verdade, Marfrig, quem lembra, tinha comentado uma das possibilidades de entrada aqui, essa eu perdi, essa realmente eu perdi, vacilei, não entrei nessa operação e teria gerado um bom ganho aqui. E aqui, só que eu entrei em Brasil Foods, essa é a diferença. Já estava em Brasil Foods, já estava dentro do setor, mas dava também para ter pego essa aqui. Olhando aqui para os próximos pregões, monitoraria uma correção em cima dessa região aqui de topo anterior, mais essa região aqui, ou seja, um patamar ali na faixa dos R$ 15,00 até um patamar de R$ 14,70. Nessa faixa de preço, já tem a média. Se a gente colocar aqui um Fibonacci, vai ter alguns níveis de retração. O fato é que essa região interessa para monitorar a entrada, ideal, mais uns três pregões para essa compra. Ideal seria compra de fundo ascendente. O outro papel, depois de uma frigue, SUSano, SUS-B3, deu uma estilingada muito grande para cima. E na minha avaliação, desde quando fez essa máxima aqui, ela está dentro de um processo de correção, por mais que tenha sido feita essa máxima aqui. Então, o que eu ficaria de olho é pelo menos mais dois pregões. Ideal que tivesse até um pouco mais. mas gerasse algum sinal de alta mais próximo na média, testando a média preferencialmente. E ou ela vem e escorrega um pouco mais. Vou botar aqui em todo o movimento do Fibonacci, todo o movimento subido. Ou ela escorrega um pouco mais, vem aqui fechar esse gap, que é só os 38,2% do Fibonacci. Ou vem aqui mais abaixo ainda, nos 50%, para eu gerar uma compra mais abaixo. Pode ser que nem seja nessa semana. Mas é um ativo também que eu monitoraria para uma compra. Para comprar pivô de alta, eu teria que lateralizar mais tempo aqui, para fazer mais sentido na minha avaliação. Considerando que esse movimento foi basicamente uns 10 pregões, a gente tem uma correção de 4. Ficaria até para a próxima semana, se a correção for mais no tempo do que no preço. O outro papel, já falando de venda, que fala, poxa, mas e a venda? Eu tenho duas vendas em aberto e tenho uma compra em aberto. E aí, monitorando venda, é porque as vendas já mequendaram. E GTI saiu de uma grande lateralização com um forte kendo de baixo, fechando abaixo de vários níveis de suporte. O kendo ficou grande para vender aqui e botar stop, mas é uma alternativa. Eu estou até buscando o papel, vou colocar esse papel dentro da venda na carteira exponencial. Se vai resolver andar mais para baixo ou não, não sabemos, mas com essa sinalização aqui, algo semelhante a um ombro-cabeça-ombro invertidão, ombro-cabeça-ombro normal, fica a expectativa dessa ação, pelo menos, vir buscar essa região aqui. Quando eu falo pelo menos, não é uma certeza. Em termos de pelo menos, se for cumprir a projeção de baixa ou chegar próximo à projeção, vai ter que passar por essa região de fundo anterior aqui por volta dos R$19,56. Outra alternativa de entrada seria olhar para o gráfico de 105 minutos nos próximos pregões, monitorar uma subida dentro desse grande movimento de baixo, pegar aqui alguns níveis de resistência, que seria um fundo anterior, retração de fibonacci desse movimento aqui ou média móvel exponencial de 10 períodos e buscar uma venda de swing trade em cima dessa ação. Smartfit também gerou uma baita sinalização de baixo, um topaço aqui descendente e ainda até perdendo a mínima do fundo anterior, então já gerando até um pivôzinho de baixo. Então fica a expectativa mais de queda também, com um quendo muito grande, que o stop fica mal, assim, mal não, o stop fica muito longo. Não dá para exigir tanto para baixo em termos de relações retornos, se for entrar já no quendo, igual o DGT11, exigir no máximo uma relação de 1 para 1 ou 1 para 1,5, principalmente 1 para 1,5. Mas se aguardar também pelo gráfico de 105 minutos, pode entrar agora já de cara com menos capital e se pelo gráfico de 105 minutos gerar topo descendente abaixo desses fundos aqui anteriores, o foco vai ser buscar operação de venda nesse ativo. O outro papel para venda, também com essa sinalização de baixo, é a Sabesp, que está próxima de gerar aqui algo como um topo duplo, mas eu vejo muito mais com topo na região importante aqui de resistência, um quendo muito forte e baixo, pode estabelecer um topinho descendente lá na média do gráfico semanal, tenderia a ter algo mais para baixo. Também dá para monitorar o gráfico de 105 minutos para buscar venda com um stop mais bem posicionado pelo gráfico de 105 minutos. E por último aqui, rente 3, que também vinha toda travada, 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 até vir esse pregão aqui fechar forte para baixo. Então a tendência é que essa ação venha para perder esses níveis de suporte e buscar essa região de fundo anterior, seria o caminho mais provável. Qual a alternativa de entrada? Ah, vou vender aqui, vou botar o stop aqui com pouco capital, porque o esquema ficou grande, o stop ficou grande. Ou olhar para os próximos pregões, seja o topo descendente no diário ou o topo descendente no gráfico de 105 minutos. Enfim, são esses os ativos que eu separei aqui. Caso apareça algum novo, você vai receber aí dentro, você pode receber dentro do aplicativo também, o DV Invest. Mas espero ter contribuído aí para o desenrolar da sua semana, pelo menos com alguns ativos. Escreve aqui embaixo se está sendo útil para você. Se você quer membro aqui dentro do canal, se está recebendo esse conteúdo adiantado aqui no dia 3, no dia 3 de novembro, que é domingão. E provavelmente eu abro esse conteúdo para quem é inscrito somente lá na quarta-feira. Então, quem estiver inscrito, deixa um like. Quem estiver membro também, deixa um joinha aqui, pode comentar aqui embaixo. Eu agradeço demais por sua valiosa audiência por aqui. Um grande abraço e uma excelente semana. Até mais. Um grande abraço e um grande abraço.